Eu acho que uma das piores coisas que tem na vida é a gente se olhar no espelho e... daquela coisa, né? Tipo, não estou me gostando. Eu acho que é uma das piores coisas que tem. Agora, dá licença, Vera. Cá entre nós, todo mundo tá com um pouquinho de flacidez, gordura localizada, não tá? Menos a Vera, né? A Vera é uma em um milhão. Agora, a Beauty Company é um instituto, são quatro, aliás, dois em Moema, um em Genópolis e um na Granja Julieta, que estão com um pacote que é sensacional. Presta atenção, porque você vai cair de costas. E olha, se você não pegar o telefone já, na hora que eu acabar de falar, você não sabe o que você tá perdendo. Então, olha, dois meses, promoção pra gordura localizada e flacidez. Por dois meses você vai ter ginástica localizada, aeróbica, alongamento, mais musculação completa e aparelhos eletrônicos que todos esses que você tá vendo e mais outros. Agora, pras primeiras 40 pessoas que ligarem, vão ganhar, além de tudo isso que eu falei, um tratamento pra gordura localizada, enrijecimento e massagem modeladora. E mais, tem mais, né, Vera? Isso é uma loucura. Dependendo da sede que você vai usar, você vai ter sauna, piscina, solário e bronzeamento. Gente, além de você sair gostosinha do seu bumbum lá em cima, se adorando, gostando mais de você, você ainda vai sair bronzeada e pagando sabe quanto? Três pagamentos de R$ 8.900 por zero. Gente, é um preço demais por tudo isso que você vai ter. Olha, são institutos bárbaros, gente bonita, música, não é? É uma coisa saudável, você vai ficar com a cabeça melhor, com o corpo melhor. Olha, por três pagamentos de R$ 8.900, não tem desculpa, liga já. Com as 40 primeiras que ligarem agora e fizerem reserva. Isso, pra amanhã. Pra amanhã. Aqui é 5 da tarde. Pode, olha, assiste e pega o telefone aqui do lado, aí já tá tocando. Telefones 5333728 e 5310270, pras 40 primeiras pessoas. Não perca, Dignan, se você perder, nem sei, viu? Eu não vou perder.